E aí Pega os outros, pelo jeito Tem mais um de menor, acho que lá atrás De menor? Pelo jeito é, rapaz, outro Tá onde? Mas já pegado, botaram pra dentro? Ah, estava com a 12 Ah? Estava com a 12 Ah, estava com a 12 Mas tem um cara aí Não, foi embora Não, foi embora